Conheça a nossa loja, budegstory.com.br Entregamos para todo o Brasil Ah, lojinha é má E aí, e aí, e aí, e aí meus filhos Antes de começar, amanhã 9 horas Esse mesmo horário vai ter vídeo novo aqui amanhã Então volta, só volta Vai ser que horas mesmo? 9 horas Amanhã? 9 horas E aí, é da noite, hein? 9 horas Senhoras e senhores, sei que estou sumido deste canal E sei que este canal já não é mais o que era antes A começar pelas visualizações, né? Mas isso é um problema que a gente vai resolver com o tempo Aos pouquinho eu vou voltando Aos pouquinho eu estou pegando ritmo de gravação Que é isso, meu jogador? Tu sabe, né, papai? Hoje eu vou fazer aqui uma brincadeira com vocês Chamada ou um ou outro Que consiste em quê? Pedi lá no meu Instagram, que é esse aqui Para vocês mandarem duas coisas Rapaz, você prefere isso aqui ou você prefere isso? Então bora? Bora começar? Fogos Quebrei meu celular Jimmy Mota Loira ou morena? Mulher Chega um certo momento da idade Que a gente não pode mais escolher Se a gente quer loira ou morena, não Quando nós era mais novo, não Hoje em dia, meu filho Ou você vai naquela ali Ou você fica na punheta Você não vai ver um cara de 28 anos Que nem eu Dizendo por aí que Rapaz, essa balada ontem foi massa Mas eu fui me embora cedo, né? Foi, não Rapaz, não tinha nenhuma mulher interessante, mano Pegou ninguém, não Só tinha uma loira lá Mas eu não gosto de loira Gi, por quê, macho? Gosto de loira, não Eu não quis, não Sim, mas tem que ter um porquê, né, não? Gosto, mano Julio Um Corsa ou um Celta? De preferência um carro Que eu possa me colomover-me Sweet.bruney Dormir ou comer? Rapaz Os dois é muito bons Lessandro Magalhães Vodka ou cerveja? Depende Tô aqui com meus amigos Minha intenção é só molhar o bico Porque amanhã tem trabalho Uma cervejinha, né? Tô aqui com meus amigos Mas hoje eu tô afim de botar pra fuder Hoje eu quero me divertir Vodka? Quer dizer Quem sabe beber define a bebida De acordo com a sua intenção Para aquela noite Você jamais vai ouvir Alguém dizendo Rapaz, hoje eu vou ficar de boa mesmo Amanhã acordo cedo pra trabalhar Vou tomar só dois litros de vodka Ou você pode ver Alguém falando isso Mas pode ter certeza Que essa pessoa aí Na primeira oportunidade Vai comer merda Vai, porque ela é doida Maiara Caninho Caneta azul ou caneta preta? Ai, pra puta Que pariu Não aguento mais não, doido Eu só tenho um vídeo aí no canal O último vídeo que eu soltei aí Foi falando disso aí Essa seita satânica Não aguento mais Logicamente, parabenizo O seu Manuel, né? Que é compostor da música aí Que tem mais de 21 mil músicas Como é bom Tem uma dele que é muito boa, mano E não é feliz, não Na terra do seu Manuel Não é feliz, né? É feliz É aniversário Não é nem aniversário É aniversário Eu acho bom demais Essa licença poética Tá de parabéns Ele tá de parabéns Muito bom, velho Muito massa Eu acho massa Quando uma pessoa muito simples Assim, bomba no Brasil todo E o mais interessante É que seu Manuel É da mesma cidade Do Nema Quem é que lembra do Nema? Macho Eu não acredito não Mas tu vai tomar uma hoje Tu já tomou? Eu já tô É carnou E pra tomar uma cachaçinha? Não, cachaçinha eu não tô bebendo nesse tempo não Só ontem A cidade foi boa A última vez que eu vi dois fenômenos nascer numa cidade só Foi Pepe e Nenê Macho, tem tempo Cadê Pepe e Nenê, hein? Será que elas ainda vivem juntas assim? Porque, né? Nosso entendimento faz assim Quando fala Pepe e Nenê Você, hipótese alguma, imagina as duas separadas Pra você é uma pessoa só Pepe e Nenê Ei, mano, tô querendo falar com ele aí Quem? Pepe e Nenê Chama aí Não, não é só com Pepe não Não é Pepe e Nenê Não, mas Pepe não tá Só tá Nenê É uma pessoa só, mano Perguntei esses dias agora pro 100 Me fala aí uma música de um cantor sertanejo Que tu gosta muito Aí ele Henrique Juliano Macho, é um cantor só, mano Você é burro, mano Ai, fala, né, cara Klein Tu prefere ser o Michael Jackson ou o Fred Mercury? Macho, Michael Jackson É doido, imagina se eu sou o Fred Mercury Com aqueles dentes, aquele bigode chego pra... Não Michael Jackson é mais top, né, pai? Ídolo do... do Frank Maior ídolo da música aí Há quem diga que é o maior artista, né? Da face da humana da Terra Vini Luan Copa Desimpedidos ou campeonato de altinha? Os dois, né, pai? Os dois, eu sou campeão Brasil Mal Eu sou humildade, pai É porque tu sabe, né, papai? Não, é sério Vamos manter a humildade independentemente da sua conquista A soberba, ela constrói muros A humildade, ela abre portas Olha a humildade entrando ali Humildade chegou, pai Humildade é isso aí Vamos manter a simplicidade, né, jogador? Eu jamais ia ostentar algo desse tipo Cadê isso aí, mano Ah, minha medalha aqui da Copa Desimpedidos É de ouro Eu fui campeão Aí Vou aguardar Henrique Guit Tu cospe ou engole? Os dois Amanda Ter dinheiro e não transar Ou ser pobre e transar todo dia? Puta que... Vamos lá, vamos imaginar aqui Ó eu Tinha muita grana, né? Benzão Ah, quero comprar o que eu quiser Pá, compra o que eu quiser Tá, tá, tá Mas também não come ninguém Não come ninguém Isso é pesado Do outro lado nós temos aqui Sou pobre, né? Não tenho nem onde cair morto Quando a pasta acaba Eu corto a pasta Passo a escova dentro Comida na minha geladeira é guardada como? Com tapa ué No sofá da minha casa tem o que? Tem capa Pra poder não pegar poeira Na minha casa, se tiver uma TV, ela tem uma antena No final dessa antena tem um bombril Eu sou pobre pra caralho Mas o que? Transo todo dia Macho difícil, viu, véi? Por um lado você tem dinheiro, né? Por um lado você transa e é feliz Preferia ser pobre e transar todo dia Preferia, preferia Não vou mentir Antônio Francisco Moto ou carro? Minha vida, né? Tá não, meu patrão Moto? Tu é doido? Eu tenho carteira de moto Moto e carro Ninguém pergunta Mas não ando Moto é top, moto Moto é massa, moto Moto é foda Ei, moto? Moto é foda, viu, meu filho? Mas eu prefiro viver, né? Mas moto... Ei, moto? Mas moto é foda, viu, pai? Oi Moto é foda, moto Vitor, Caio ou Whindsson? Ah, você conhece a dele? É o Whindsson que paga minhas contas É, fala da puta Mas eu prefiro o Anderson Whindsson ou Felipe Neto? Eeeh, agora quero ver, viu, papai? Pronto, vou botar essa pergunta aí no título Pronto, só pra ter visualização Não é não? É aquele velho ditado Senão pode vencer os juntos a eles Acho obviamente, véi Tipo assim, eu entendo a importância Falando sério agora Eu não tenho nem perigo, eu falo sério Tem ali embaixo, hein, migo Eu entendo a importância do Felipe Neto Pro cenário do YouTube, né? Foi um dos caras prepulsores Eu não sei nem falar essa palavra Pespos pôres Foi um dos iniciantes Foi um dos pioneiros Fui, vou falar sério Ele teve sua importância Mas, ei Peraí, mano Morei com o cara, né, véi Meu brother A gente tem uma tatuagem junto, mano É, são outros 500, né, mano? Então, obviamente, eu prefiro o Felipe Neto Eita, mano Eeeh Ei, é doida, mano Eu prefiro o Whinds, mano Ei, mano Eu poderia ligar pro Whinds Falar assim, ei, mano Prefiro o Felipe Neto Valeu Vê se ele atende Vou falar Já vou desligar Vou falar Vamos ver se ele atende Vou falar Ei, mano Eu prefiro o Felipe Neto Viu? Eu gosto mais do Felipe Neto, mano Viu? É só pra falar isso mesmo, irmão Peraí, mano Peraí, eu tô no vídeo Ei, Felipe Neto é top, mano O que foi, velho? Mas eu prefiro, eu gosto muito do Felipe Neto Ele tem um trabalho muito importante para o YouTube Parou! Eu encerrei a ligação dizendo que eu... É, não, eu tô brincando, mano Prefiro o Carlinhos Maia Aí desliguei, ó Só que não gravou, velho Pronto, tá aí o título do vídeo Liguei para o Whinds e disse que prefiro o Felipe Neto Bom, gostou do vídeo? Acabou, olha Ô, mano Mas tem esse aqui também Clica aí Tá bacana Aproveita e se inscreve no canal Popa o like Faz tudo aí que você quiser Viu? Amanhã, 9 horas da noite Volta aí que nós estamos aqui E aí